Obrigado, senhor presidente. Eu vou ter que falar um pouco rápido. Eu quero fazer uma pergunta só. Por conta das inúmeras narrativas e mentiras que veiculam sobre a questão dos CACs, como a última que nós ouvimos agora, que as armas dos CACs sustentam a organização criminosa e o próprio recadastramento realizado na Polícia Federal, que atingiu um número de 99,6% de armas recadastradas, mostram que isso é uma narrativa, que isso é mentira, como várias outras que nós enfrentamos por aí. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido. Nós estamos observando que o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski tem adotado uma postura técnica, uma postura menos beligerante, uma postura menos polêmica, e acredito que tem a possibilidade de ter uma gestão alviçareira e profícua, o que espero com sinceridade que aconteça. Porque durante o ano passado todo e mais um pouco nós tentamos, por inúmeras vezes, levar critérios técnicos nessa discussão a respeito dos CACs ao Ministério da Justiça e não obtivemos sucesso. E o senhor deve estar se perguntando, bom, deve ter sido por conta do perfil mais político do ministro anterior, e eu surpreendo vossa excelência. Não foi. O deputado Brito, do PSD, em várias reuniões que fez com o então ministro, tinha recebido dele a sinalização de que a restrição voltaria aos parâmetros do governo Dilma, que não haveria uma perseguição. Tinha recebido também o compromisso de que esse negócio das escolas, e vossa excelência tem acesso aos mapas das manchas de criminalidade, que todo secretário de segurança dos estados faz, que mostra que próximo das escolas o nível de criminalidade onde tem clube de tiro é infinitamente menor, porque é frequentado por policiais, ainda há registro que nunca houve na história nenhum incidente envolvendo clube e escola, também do absurdo de se restringir a 9 milímetros, uma vez que o exército, o próprio exército, manifestou favorável à manutenção, entre uma centena de quesitos técnicos, que eu posso enumerá-los ao senhor um a um, porque eu os conheço de cor. Então muitos pensam, não, foi o ministro Flávio Dino que impediu esse diálogo, foi o ministro Flávio Dino por conta da sua postura mais política, e não foi, ministro. Não foi. Então eu lhe faço uma pergunta só. A responsável por impedir que o exército nas portarias possa ter feito algo mais flexível, e mais que isso, execuível, a responsável por colocar no decreto questões draconianas, como a distância e outras tantas, que visam a exclusão e extinção dos clubes, porque 94% estão nesse circunspecto, é a senhora Michele Gonçalves dos Ramos, junto com o seu assecla, o senhor Vitor. Eu já vejo o nome aqui, Vitor Cravo. A senhora Michele, líder do lobby desarmamentista de todo o Brasil, que figura como coordenadora da advocacia do Instituto Garapé, e sempre quando nós tínhamos uma conversa proveitosa, ela inviabilizava o progresso junto a cada uma das pastas. Então a minha pergunta é uma só, ministro. Essa pasta, quem vai mandar é vossa excelência... Concluo. Segundos. De forma técnica, ponderada, como o senhor tem demonstrado aqui, ou é a dona Michele? Porque se for, não adianta a gente nem tentar odiá-lo. Vossa excelência, também agradecendo a pergunta... Ministra Michele, então. Vossa excelência já deu a resposta. As decisões do meu ministério são tomadas pelo ministro, e com a responsabilidade do ministro, tanto pelos acertos como pelos erros. Eu, inclusive, posso estar sujeito ao impeachment. Eu já presidi o impeachment, eu sei como é que é o impeachment, e tive a honra também de ser nomeado pelo senador Rodrigo Pacheto, presidente do Senado Federal, presidente de uma comissão de juristas para apresentar um projeto de uma nova lei do impeachment. Portanto, a responsabilidade é plena, eu assumo, do ministro. Não há nenhum funcionário que vai decidir a questão política. E é uma questão de política pública, não de política partidária. Então, quero dizer, nós estamos abertos ao diálogo, à reflexão sobre os pontos técnicos que vossa excelência levantou, e que vão ser discutidos com os técnicos, evidentemente. Dizendo que a nossa responsabilidade pelos CACs será a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É claro que já podemos começar a pensar, debater, receber grupos de parlamentares que representam essa categoria. Disse anteriormente que, goste-se ou não dos CACs, eles existem. Simplesmente não dá para erradicá-los da realidade. O que é preciso, e os senhores haverão de convir, regulamentar o exercício daqueles que estão inscritos nesses CACs. Porque também não pode ser um liberou geral, não é? É preciso haver requisitos. E os senhores que são legisladores, mais do que ninguém, sabem que a ação humana precisa ser regulamentada por uma lei ou por um decreto, enfim, por uma norma jurídica qualquer. Muito obrigado, ministro. Com a palavra o deputado Ismael Alexandrino. Por oito minutos. Presidente, presidente Fraga, se me permite, dez segundos. Dez segundos. Ministro da Justiça, senhor doutor Ricardo Lewandowski, na mesma direção do que o presidente Polon falou, deputado Polon falou, nós há exatos um ano estivemos lá no Ministério da Justiça, e eu, na época, como presidente da Comissão de Segurança Pública, fiz a mesma pergunta ao ministro Flávio Dino. Exatamente a mesma pergunta. Se era ele que mandava no Ministério da Justiça ou era a senhora Michele Gonçalves dos Ramos? Eu me recordo que ele até ficou, ele ficou até meio brabo. Não, sou eu que mando. Por isso, por isso, hoje nós aqui de novo perguntando para o senhor, é o senhor que manda lá, nessa questão armamentista, ou é a dona Michele? Muito obrigado. Com a palavra o deputado Ismael Alexandrino.